Olá pessoal, hoje eu quero fazer um recheio de bolo que serve tanto para recheio como cobertura que fica uma delícia. A gente vai usar só esses três ingredientes aqui e vai ficar muito bom. Só tem um detalhe, aqui é o creme de leite, aquele de caixinha eu usei, 200 gramas, ele está super gelado, chega a estar uma pedrinha. Para esse chantilly dar certo, o creme de leite tem que estar super gelado. Vamos usar também duas colheres de sopa de açúcar refinado e depois um pote de nata de 300 gramas. Então é esses os ingredientes que a gente vai precisar para fazer um chantilly maravilhoso que serve para recheio de bolo ou para cobertura, serve para cupcake, para vários tipos de doce. Então bora começar. Então aqui ó gente, na batedeira eu vou colocar o creme de leite, tá? Lembrando que esse aqui é o mesmo de caixinha. Eu só botei aqui nessa vasilha para ficar melhor de levar para gelar bem. Eu tirei da caixinha. Ó, pode ver que nas laterais aqui está bem pedrado. Então é assim que eu preciso dele para que dê certo esse chantilly, tá? Então eu vou desgrudando aqui ó, e vou retirando ele da vasilha e já mostro. Então gente ó, já tirei todo ele, tá? Bem pedrado. E vou colocar aqui junto as duas colheres de sopa de açúcar, tá? E vou bater com a velocidade média, tá? Durante alguns minutos e eu já mostro para vocês. Olha só gente, depois de uns 3 a 4 minutos batendo, ó, ele tá bem cremoso. Então agora a gente vai misturar aqui o pote de nata que eu mostrei para vocês. Que é esse daqui ó. Tá? Tá escrito nata. É esse que a gente vai misturar aí para fazer um chantilly de nata. E fica uma delícia gente, porque essa nata vai tirar, vai ficar assim um recheio, não vai ficar nada forte, porque a nata, ela tem um sabor maravilhoso, né? Que a gente vai misturar depois com a calda de morango e vai ficar muito gostoso. Então vou tirar aqui bem. E agora eu vou continuar batendo, mas quando chegar no ponto que eu preciso eu paro, para não ter perigo de virar manteiga, né? Então bora continuar. E agora eu vou tirar aqui. Então gente, olha só. Eu só bati no máximo 2 minutos e olha gente a cremosidade desse chantilly. Que dá para misturar com qualquer recheio que você quiser tirar a fortidão, né? Por exemplo, você vai usar um recheio muito doce, você mistura nesse chantilly de nata, gente, fica perfeito. Então eu vou fazer aqui no canal alguns bolos usando esse chantilly. Tá? Então ó, rendeu bastante. Então dá para bastante recheio. Olha que show gente. Então eu bati com a nata. Quando eu coloquei a nata, o máximo 2 minutos, tá? Tem que tomar cuidado porque se você bater demais depois que coloca a nata, pode virar manteiga. Então tem que ficar de olho, tá? Ó. Olha a consistência dele, gente. Dá para usar até no bico de confeitar. Muito bom, né? Então tá aí a dica de hoje. Então, gente, olha só. Para acompanhar o nosso chantilly de nata, que ficou uma delícia. Eu tenho aqui uma bandeja de morangos, tá? Que eu comprei no mercado. Meio copo de açúcar refinado. E meio copo de água. Eu vou levar para o fogo isso. Só que antes eu vou lavar os morangos, tirar essa parte verde aqui, ó. Fazer uma limpeza, né? E vou picar ele e levar para a panela com o açúcar e a água. Para fazer uma calda bem gostosa de morango. Para usar junto com o nosso chantilly de nata. Tá? Então bora lá fazer essa calda. Então, gente, ó. Já piquei os morangos, tá? Lavei, piquei. Agora eu vou pôr aqui. E vou colocar aqui também a água. O meio copo, né? De água. Esse copo é de 250 ml. E meio copo de açúcar refinado. Agora eu já posso ligar o fogo, tá? Fogo baixo. E vou só misturando aqui até que comece a ferver essa calda. Tá? Você só mistura até diluir um pouco o açúcar. E para de mexer para que o seu morango não fique desmanchado. Porque a gente quer sentir os pedaços do morango no recheio do bolo. Olha só, gente. Já começou a ferver aí, tá? Agora eu não preciso mexer mais. Quando eu notar que esse líquido já chegou em ponto de uma calda um pouquinho mais grossa. Aí eu desligo, tá? Agora nesse ponto aqui é só deixar ferver em fogo baixo. Até ficar mais grossinho. Olha só, gente. Tá ficando aí, ó. Um caldinho mais vermelho. Mas ainda não tá pronto. Já tá um... Acho que uns dois minutos aqui fervendo. Mas em seguida já vai começar a pegar uma consistência mais grossa. Olha só, gente. Já chegou aqui no ponto, ó. Quando começa assim a soltar do fundo, tá? Ela tá um... Ele tá uma calda bem grossa, ó. E os pedaços de morango ainda estão inteiros. Então no morder o recheio você vai sentir o morango. Então é assim que eu preciso dessa calda, ó. Ela tá líquida. Agora já posso... Já desliguei aqui o fogo. É só esperar esfriar pra gente poder usar. Então, meus amores, olha só. Como tá a calda de morango depois de gelada. Olha só, gente. Com os pedaços de morango. Tá uma delícia. E aqui tá o nosso chantilly de nata. Né? Que é uma delícia também. Agora a gente vai juntar os dois. Gente, não tem recheio. Pra mim, mais gostoso que esse aqui. Imagina você fazer esse bolo que tá aí no canal. Esse pão de ló de laranja. Né? Que é super fofinho. E colocar esse recheio, gente. Fica divino. Olha, eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber. Como você fez esse recheio maravilhoso. Olha só, gente. Agora você mistura. Né? Com delicadeza. E olha os pedaços de morango, gente. Que vai ficar nesse recheio. Quando a pessoa for morder a fatia. Vai sair os pedaços de morango junto. Olha só, gente. E como rendeu, né? O nosso chantilly de nata. É assim mesmo. Não podemos misturar muito. Pra não ficar muito uniforme, né? No caso, ele vai ficar com o azedinho do morango. E a nata, gente. Vai dar um contraste, assim, ó. Muito especial. Pra esse recheio. Olha, vai ficar levemente rosado. E... Olha os pedaços aí de morango inteiros. Gente, quando eu como o bolo. Com esse recheio. Eu amo, amo, amo. E eu sempre quis descobrir como era feito esse recheio. E não sabia que era tão fácil. Então, tá aí. É só manter na geladeira, né? Quando você for fazer um bolo. Rechear. Também daria pra usar como cobertura, né? Sem o morango. Então, o chantilly de nata, gente. É uma delícia. Tá? Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar esse recheio. Beijo. Tchau, gente.